Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip. Zip, zip, zip. O que é isso Leandro? Zip? É, vou mostrar para vocês aqui o mais novo cartão de crédito Zip. Sem anuidade, tecnologia, diferente de todos os outros cartões que você já viu. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e vêm contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, chegou aqui o meu cartão Zip. Zip Mastercard com a tecnologia contactless por aproximação. O cartão é emitido pela Orbital, serviços e meios de pagamentos, pela Orbital, Mastercard, Zip, tamo junto. É um cartão que você vai poder usar da seguinte forma. O cartão é 100% gratuito para sempre, você nunca mais vai pagar anuidade com o seu cartão de crédito. A fatura semanal vence toda quarta-feira, ou seja, você usa o cartão quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça e paga na quarta-feira. Tá certo? Toda quarta-feira vence a fatura do Zip. Você controla tudo pelo aplicativo Zip. Tem limite liberado na hora se for horário comercial. O cartão, você pode escolher as cores do seu cartão Zip. Eu escolhi o meu cartão azul aqui, escrito Leandro Vieira, Mastercard, tamo junto. Zip com a tecnologia contactless por aproximação. O cartão vem com limite já de crédito para você usar. E você pode também guardar o seu cartão na sua carteira Zip e poder usar ele somente por aproximação. Mas se quiser usar o cartão com chip e senha, também vem com microchip. E você também poderá pagar com o chip com a sua senha que você cria no aplicativo Zip. O aplicativo é muito simples. Você vai encontrar somente essas informações que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O limite disponível para mim foi de R$500,00 e a fatura zero nesse momento. E você pode ajudar os parceiros indicando o Zip para os colegas. O Zip, ele vem neste encarte aqui, então parece um funil, né? Então você recebe aqui o Zip neste encarte, né? E aí dentro vem as informações do Zip, que agora ninguém te segura, né? Então o Zip tem aí pelo WhatsApp, telefone, pelas centrais da Zip e de presente veio para mim essa máscara aqui do Zip, né? Então eu vou colocar aqui a máscara, opa, para que vocês vejam aqui eu usando a máscara Zip. Agora eu estou parecendo o feiticeiro. O feiticeiro que aparece agora é o cartão de crédito Zip. Bem, voltei aqui para a caixinha, os brindes que vêm do Zip. Aqui está o cartão Zip com a tecnologia contactless. Vou colocar a capinha de celular aqui dentro também. Pronto, agora vai ficar só o cartão comigo. E a gente vai fazer um teste usando o cartão com chip e usando o cartão pela tecnologia contactless. Então eu vou inserir o chip agora na maquininha Superget, hoje eu vou usar a Superget como parceira, tá? Sempre estou usando o PagBank, hoje vai ser a Superget. Vou inserir o cartão com o chip na maquininha e em seguida eu vou usar a senha para a gente ver a operação e como que vai aparecer no meu aplicativo. Você já viu o aplicativo como que está, R$500, fatura zero. E lembrando que quarta-feira vence a fatura, eu teria que pagar, tá certo? Por que isso? Porque toda quarta-feira vence uma porque o cartão é voltado mais para autônomo, ou seja, toda semana a pessoa vai pagar, pra quê? Pra não criar um vínculo de boletos, faturas mensais. Chegar no final do mês, aquele boleto enorme foi assim que foi desenhado esse modelo de pagamento. Toda semana você vai pagar a fatura do seu cartão Zip. Outra coisa, esse cartão não faz parcelamento, também para não criar endividamento. Ou seja, é um cartão para o uso do dia a dia. Então você vai gastar R$200, pagou, sabendo que quarta-feira tem que pagar R$200 na fatura, tá certo? Então eu vou inserir o cartão, o cartão já está na maquininha. Vou colocar aqui R$5, que é um valor simbólico, apenas para fazer o pagamento. À vista, deseja o comprovante, vou colar aqui não. E vou colocar a senha, tá certo? Coloquei a senha, pronto. Vamos esperar aí a aprovação. Então, processando na Superget, transação aprovada, Mastercard. Pronto, tirei o cartão. Aprovou. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no aplicativo, para a gente ver como que apareceu, então, no aplicativo do Zip, após eu ter feito esta operação, tá certo? Agora eu vou fazer um pagamento por aproximação. Então, eu vou colocar aqui R$1, tá? R$1, crédito, tá certo? À vista. Não vou pedir o comprovante. E vou usar, então, a tecnologia contactless. Pronto. Coloquei, tá vendo? Aproximação. Coloquei, deseja comprovante, não. Conectando. Aprovando. Então, aproximei, paguei, também, tudo certo, na Supergetnet. E agora, o valor caiu, então, para R$494,00, meu limite. Também apareceu R$1,00 aqui, online. Então, tudo é online, tá certo? Se eu quiser fazer o pagamento, então, você está vendo lá, pague, recupera o seu limite. Assim que gerar a fatura, eu vou aqui, clico, gera a fatura, eu pago, o limite volta instantaneamente, assim, em horário comercial, logicamente. Então, muito fácil, muito simples, usar, então, o cartão Zip, esse novo cartão que é para autônomos, tá? Inclusive, você pode mudar as cores, escolher as cores do cartão. Você pode, na hora de escolher o cartão, se você for aprovado, você pode escolher a cor, né? É um cartão por causa da CPF. Então, está aí para vocês, tá certo? O novo cartão Zip, sem anuidade, para autônomos. Primeira vez que eu vejo um modelo de cartão, desde que eu me conheço como educador financeiro dentro da linha, é encontrar uma empresa que fez um modelo como esse, que o pagamento da fatura vence todo dia. Ou seja, só tem um vencimento, é toda quarta-feira, né? E você paga, o limite volta automaticamente dentro do horário comercial, né? Então, é interessante. É um modelo que nós temos que nos adaptar, né? Está aí para vocês a novidade Zip aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.